Filipe, o que está fazendo aqui? Vim examinar a Benita. Passou mal de novo? Não, 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 relaxa. Eu só vim aqui dar uma checada, mas felizmente está tudo bem. Ah, eu fico feliz. Então, e aí? O que você me conta da Sandra? Bom... Nós temos nossos problemas, mas estamos superando, claro. Eu não sei se sabe, mas ela veio me procurar. Me perguntou coisas sobre você. Que... Que coisas? Coisas sobre a Ivana, o Alonso. O lance é que eu contei toda a verdade. E... Qual é a verdade? Falei dos meus sentimentos por você. Ah, e desculpa, Felipe, mas eu já estou cansada de tantos rolos e mentiras. Eu tinha que ser franca com ela. Claro. E... E o que ela disse? Ah, encarou muito bem. Que bom. Eu desejo que seja muito feliz com ela. É uma garota que vale a pena. Obrigado. E eu não sei se a Sandra já se deu conta, mas ela está ganhando na... Loteria ficando com você. Eu não sei se 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 eu